É... Ok Discord Discord Luizy, Messi, Wagner, Blue Bem, puxei o Blue Aê Blue Aê Luizy Aê Messi Aê Wagner Valeu, cadê o... Falem aí, pessoal Ixi, o som tá saindo na caixa de som, cara Peraí, peraí, isso daí aconteceu Um dia desse O som não tá saindo na... Peraí What the heck Eu não tô nem ouvindo vocês direito, cara Peraí, dispositivo de... Saída Ah, tá Ok, agora vai Pronto, fala aí Alô Ah, agora foi Ah, eu tenho 266 vitórias, 65 horas de jogo Ô, louco Pro player Ah... O problema é que você pegou a ESP dupla aí, né, cara? Dois dias de ESP dupla não é nada O OK é só passar o dia jogando que você... Mas eu não posso Ah, de experiência? Eu vou pegar agora essa experiência aí Vale até amanhã, é? É segunda, até segunda, né? Até segunda-feira, às quatro da tarde Mais ou menos Ah, eu ativei o overlay aqui pro Overwatch Beleza Tá Em grupo parece que ganha mais ESP também, não é? Sim, mais 20% Aí é? Agora mais 40, né? Bom saber Tá, beleza Falta só o Juninho aqui, então, né? É, não É, falta só o Juninho, é O Discord, sim Engola essa... Acho que só vai jogar uma sem ele Bora Bora logo uma Ei, Juninho, a gente vai uma logo aqui Até achar a partida já entra Até achar a partida É, viu? Deixa eu convidar vocês Blue O Juninho já tá nos menus aqui Já pode ser até convidado Ok, mano Como ele deve estar ocupado com a torrada dele, então... Vou convidar quando ele der sinal Vai indo aí Tô ocupando com a torrada Ei, o que é essa minha... Esse meu ícone aí, hein? Que eu não consegui entender, cara É o mesmo do Luiz É o Mise, é o Tobi Diorne Ah, é o Tobi Diorne, cara É o Tobi Diorne É a bala desse É a bala desse É Lavada, velho Sei que consegui entender Deixa eu trocar aqui Pro Mise, ele copiou o meu Eu vou trocar Até o Mise copiou o meu É o único que eu tenho, cara Eu não tenho muita alternativa aqui É, eu devo ter um 5 só tamanho desse Peraí, tá Tu tá falando apertando no botão, é? Tá duplicado, tá saindo duas vezes Ah, eu vou tirar o do jogo Peraí Tá, tá bom Agora sim Pronto Pronto Sim Uma frenda Easy I can vault Let's go Só mais uma partidinha É aqui que play, Miserie? É, eu botei partida rápida Ganha Ganha, né? XP Dobrado também, né? Tudo Quase tudo Tudo Eu acho Deboja Jogar de tomb Tomb Raider Começar com o soldado Aqui Será que esse metro é bom aqui? Não, não é muito Não, mas onde eu coloco os negócios? Velho, vai jogar também, please Quero te ver morrer Nem tanto Pode colocar pra proteger a minha torreta Vou na ponte Vou tentar Deixa eu ver no legal, né? Na travessia aqui, ó Nessa travessia aqui, ó Você coloca por aqui, ó Peraí, deixa eu chegar aí Aqui Atrás dessa plaquinha aqui, ó Você deixa bem aqui, ó Ninguém pega, tá? Os adversários atacarão Cadê você? Na ponte fica legal Aqui dele Atrás dessa plaquinha aqui, ó Ninguém vê, ó Ai, quebrei a plaquinha Fica aqui, ó Aqui, atrás desse negocinho aqui, ó Escondido também Mas peraí A placa fica em destraça aqui, ó O melhor fato é que na ponte, tio Loots, misery É isso Galera que mandar loots aí, eu vou demorar um pouquinho pra ver, viu? Calma Dois Um Os adversários estão atacando Defenda o objetivo E esse Lúcio aí? Nossa, eu coloquei quase mesmo Cara, é um... É um site que você... Ele aparece... Uns anúncios Já entendi Patrocinados Aí tipo, tu ganha uns centavos Atrás, passou um game Já entendi Nossa, GG Deixa eu trocar, velho Ó a Ana ali, ó Ó o Licarinha aí Não deu Todo mundo morreu Já era Nem tem graça, o velho... Quando ganha loots grita Olha o Lutzinho E ele é na hora, é Mas jogando... Jogando Overwatch não dá não, ó Hora de acertar as contas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Game Salvador Que tivesse o... O co-op Prometido, né? Até agora nada E aí O que é isso? Nossa, o dia que ele soltou isso, cara A fada é muito boa nesse mapa aqui, ninguém pegou É, viu? Devia ter pego, eu vou pegar Ai meu deus, ia me matando, peraí Eu to com uma ult aqui, peraí, peraí Eu vou me proteger aqui Você está na minha vida O que foi isso? Cancelou minha ult O Genji cancelou minha ult, cara Ele matou What the heck? Não, mas ele cancelou meu tiro What the heck? Ah, ele bloqueou Foi Ah, é, ele bloqueou Tem uma resolução aí pra ser cida Maneiro, hein Ele pediu pra ser Lúcio, velho Eu ia jogar de Lúcio Ele pediu Vai mentir Vem, ele bloqueou Estabilizou Vai lá Vem, ele morrisse Estabilizou Vai lá P Com a fila Mas ele foi a última vez, hein Droga Tô esperando a resposta do Lutz, Misery Mandei mensagem pra eles É, Juninho? Massa, cara Não, pois é, tem que pedir pra se cadastrar no Lutz, viu, Messi? Tu pede pra se cadastrar lá no Lutz E aí tu pode implementar isso daí A galera só com estímulo de Akiliat, velho, é muito bom, mano Manda esse povo, cara Eles vão se juntar todinho Você está na minha mira Ah, que droga, que desperdício de ult Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vou dar meu ult pro Lutz Não vou mais Morri Vem Eu tentei correr ainda Oh, o cara com arma dourada e tudo Vamos ver se a gente consegue dar trabalho pra eles, cara Desculpa, Misery, que isso Vamos lá Vamos dar trabalho pra eles, cara A rodourada dá mais dano, né, Misery Correi pro Messi Correi pro Messi O Messi também tem uma, e agora? Eu tô Reinhardt Volta, gamer Voltar, mano Ah Putz Tem que matar a Mercy Ah 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 Tô com ult já Eu vou descer a ult neles Depois eu troco Até agora Até agora foi dois desperdícios de ult Até agora foi dois desperdícios de ult A fela da mãe, cara Dois desperdícios de ult Do soldado que ele aproveitou agora contra mim Vai pro Vai pro Não gosto do Reinhardt Já acabou minha ult já, Bru Tem um macaco Hum, nossa Tem onde se cura É cura aqui Ai Ih, você mora Ah Fela da mãe Ah Tô no PC Só mandar convite Beleza, cara Meu Deus JIN KYO Ah O cara tava de arma dourada ali, velho Pô, aí não dá Jogada É aquecimento essa, é aquecimento da aquecimento É, é aquecimento, é O folado era todo dourado Né? Era Ele é GM, ele é GM do Beiru, ótimo Nossa, cara Abate, abate Abate Não deixou nem a mulherzinha falar Olha lá, tinha dois níveis 700 ali Não É, tá equilibrado É, super equilibrado Espera aí, eu vou botar aqui pra sair da partida em grupo E vou convidar o Juninho Ok, agora a gente ganha Ei Juninho Entra no Discord Ainda por ir até ranked Eu tinha informado Ranked Bora, partiu Eu não me Eu não tenho Eu não tenho ranking mesmo Eu joguei duas hoje, ganhei uma e perdi Não aconteceu nada no ranking Ei Juninho Entra no Discord Mas deu 8k de XP cada uma Mas deu 8k de XP cada uma Foi massa É muito XP na ranking de cara Ae Juninho Opa Ae tio Opa E ae tio Opa Tá, vamo em qual agora É O que é que você quer? O, ae here Pera aí, vamo vamo Partida... Qual? Eu botei partida rápida aqui Depois a gente pode ir nas outras Porque a gente ganha mais caixinha Quer dizer, eu, né Você já deve ter 3x3, o que você acha? Pode ser Pode ser Ei, tu viu aquele GIF que o Blue Acho que foi o Blue que colocou Que foi o Strike que o O Reinhardt dá nos três Assim, tipo, mata os três uma vez Nesse 3x3 Joga os três pra fora do mapa Acho que foi um vídeo Naquele modo 3x3, foi? Foi, Blue, foi um vídeo Muito engraçado, cara Muito engraçado Velho P Excluído Eu não lembro do jogo Porque não consigo jogar FPS Ainda mais Ah, eu não tenho um jogo Porque não consigo jogar FPS Ainda mais Overwatch Passo mal Deixa eu Deixa eu ver o Lutz Ah, o Lutz Eu vou ter que abrir o navegador Galera, eu fechei o navegador Pra jogar o Overwatch Pra ficar sem o Lutz Depois eu vejo o Lutz Tempo estimado 3 minutos e 27 Marinha Caraca Pô, Amizinho Comprar um segundo monitor aí Pra ontem, hein Rapaz, tanta coisa pra ontem Pra comprar, cara Tanta coisa Até mais barata que é Mais urgente Que um segundo monitor pra mim Tá difícil Comprar um usadinho de merda mesmo, né Não sei, cara Usado de merda? Bem-vindos ao Oasis Esse Oasis é bom De jogar os caras pra fora Meu amigo Aí, ó Então vai lá Lúcio, Reinhardt O pro de Lúcio é o Misery Vai lá, Misery Vamos lá Não sou pro de nada Mas eu vou Vou com ele Eu quero atacar Atacar eu vou de De Torb Minha Widowmaker dourada É, eu conquisto o ponto É, eu sou dourado também Ah, mas ela Ela garante o ponto Só um Lúcio Só um Lúcio Tá pouca cura, então O que eu vou dizer? Ah, o cara pegou O Jinho pegou o Mercy Tá É, mas não confia muito não Não, tá, tá Mercy e Lúcio Os dois Cura de dor Ah, não vai que tem Pharah, né Eu derrubo ela Pharah comigo é Eu não confio em você Ó, ó, ó o Messi Ó o Messi aí, ó O Bru pegou O Bru pegou o meu main Meu Deus Junkwresh Brincadeira Não, brincadeira O meu main O Bruno pegou o main dele Ah, não Meu Deus Meu Deus Nossa, eu ia rodar um aqui Já tomei Para Porra Pegar ela Ela mataram Sabia que é reta É Xiii, esse... Cuidado Cuidado Só tem cara lá no 500 Horário Cara Opa Essa é a minha partida Eita Esse que é ótimo Opa Tranta tirador Não para, não para, não para não Nessa Cadê eles? É To vendo uma Pharah lá do outro lado Trocando tiro Pharah Nem Nossa Eu vou pegar ela Nossa Wildo A gente tem que irme a bala aqui, roubado Oxi Puxou a fara, foi? Tá segurando o objetivo. Ai! Ah, mentira, cara. Ai, ai, ai. Não, vamos jogar outra moda aí, porque só tem cara. Olha esse Hanzo, cara. É esse Hanzo, viu? Quem tá me incomodando é só 3, velho. Tô conseguindo nem passar. Ah, me derrubou! Pega o Kamax. Porra. Não, vamos ver se eu pego, eu acho. Como assim? Ah, bicha safada! Puxou aquele, aquela bola que puxa. Já acabou. Pra fora do mapa, cara. Ele me puxou pra fora do mapa, cara. É, dá pra fazer isso, é bem nice. É. Sabe aquele mapa, Miseric? Tem tipo um buracão enorme no meio de uma cidade assim? Hã? No meio do mapa, bem no meio mesmo. Sim, sim, sim. Colocar aquela bola de energia dela. Não temo, cara. É muito bom isso. Quando dá certo, né? Tem que ter uma técnica diferente também pra acertar. Esse lugar é nem nariz em pé pra mim. Soldado, 76 se apresentando agora. Não jogo bem pra mim. Ah não, usei antes. Vamos formar, ó. Não tem nada. Vai lá. 5, 4, 3, 3, 2, 1... Guarda aqui. Você que tem jogado de gordão. Não, eu to de D.Va. Eu traguei pro macaque pra tu jogar de gordão. Temos um problema. O pessoal todo foi pra esquerda, eu fui pra direita. Corre! Esse Gange não morre. Ele tá com um de vida e não morre. Ah, vela da mãe. Cara, esse Hanzo, cara. What the heck? E ainda fica matando a gente só pulando, cara. Pra humilhar ainda mais. Quando vocês vierem me avisem. Um Indomaker lá em cima, Léo. O Hanzo me matou de novo. Fala sério. Estou louco aqui. Eu tenho que bater minha posição. Mas eu não acho que acontece. Ah, tá. Eu tô lagando. Se eu sair, eu tô morto. Obrigado, Bruno. Caramba, eu tô lagando. O Hanzo não é ruim, velho. O Hanzo não é ruim, velho. Estou lagando no hard, cara. Volume máximo. Defenda um ponto. Ataquem com coesão. Ah! Não. Ranzo de novo. What? Tem aquela sensação de... Desapece. Ah! Tranquil. Vamos do começo. Yuga, o H-Teki, o Kuro! Oh, tomado que não tem certo político. Que eu tô... Tch... 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 Pronto, aspirador detectado. Tch... O que eu tenho? O que eu tenho? Are you now? É. A direita. A presser ali, ó. Estou tomando o objetivo. Todos na minha favor! O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? A direita pra isso ali, ó? Estou tomando o objetivo. Você é duvado, velho. Oque eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho que chegar na vara com o outro. Se mata, miserável. Milagre, o Binge morreu. Aaaaah! Alguém me protege? Papum! Victor Uzumaki! E aí, cara? Beleza? Qual é essa mulher? Caramba, Luigi. É porque tem torre. Carrega nós, Luigi. Vou ir pra torre! Tira a torre lá que... Tem um Widow ali. Se não tirar ela da vida, meu amigo... Matei. E vou morrer pro Ganji. Sai fora! Sai fora! Ah! Pela da mãe! Falta pouco pra... O Ganji morreu! O Ganji morreu! Alguém? Para da peste! Batei a Tracer! Olha o Toby Jorn ali! Ranzo, Ranzo! Cadê o Toby? Olha o Dragão! Olha o Dragão! Olha o Dragão! Ranzo morto! Sai fora, menino! Sai pra lá! Bob morreu! Tá com o outro e o Juninho! Já usou! Ah, eu não tentava, mas... Morreu! O que era que ele pegou fui eu! Eu vou tentar lutar lá dentro! Droga, me mataram, cara! Vamos ver se vai dar certo! Não tem o outro e o outro! 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 Eu sempre aperto errado! Tem que entrar no ponto! Senão vai virar... Vai ser o ponto deles! Tempo isso! Entra, entra, entra! Eu tava por dentro! Eu me matou! Vamos! Ult! Qual a torre? Ah, não! Eu tava tentando atirar na torreta dele! Misery! Quem é que eu dei o follow? Fica a vontade, cara! Fica a vontade, Victor! Beleza! Hora do... Tá morto! Tá faltando alguém! Tá faltando dois de alguém! Ele vai voltar! Ele vai voltar! Ele vai voltar! Ele vai voltar! Só passou! Só queria voltar! Não! 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 Droga! Pelo menos essa deu mais porrada! Fala, VT Watch! Beleza, cara! Eu odeio você! Ué! Rapaz! Ele... Eu morri tantas vezes pra ele, cara! Olha aí! Esse aí foi logo no comecinho, cara! Da outro, ó! Morri também aí, ó! Olha aí, ó! A flecha vai automática no cara, ó! Muito legal! Muito legal já, esse bicho! É! 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 A gente perdeu de novo. Pega o Hanzo na rank e deixa eu ver o que é xingamento. Por que? Ah sei lá. Pessoal não bate de Hanzo, Widow, Junk. Toxidade do Overwatch. Nível baixo que nível alto, Hanzo e Widow. Faz diferença muito grande. Porque geralmente o pessoal joga mais de main Hanzo. E não troca, não troca por nada. É, tá legal. A gente vai cair com os mesmos caras sempre? Provavelmente. É, viu? Grupo de 6. Victor Uzumaki, obrigado pelo... Eu to falando certo, cara? Victor Uzumaki, é, tá certo. Obrigado pelo follow, cara. Seja bem-vindo. Eu jogo pra ganhar. Agora ainda vai dar mais dano. Perdi o boost do Lúcio. O papel da vitória estará garantida. O papel da vitória estará garantida. Procursores ligados. Errei. Os adversários atacarão em 30 segundos. E olha lá. Os adversários estão atacados. Descendam. Objetivo A. Descabe. Não vai parar. Vem da cara. Nossa. Tem uma Wierdol lá em cima. Eu tô muito lagado cara, eu ganhei a tralha, olha a fire Tô muito lagado, parece que a gente tá jogando nosso servidor gringo Ela tá com 17 Essa fora falta pouco pra ela morrer viu Tá muito lagado Morre desgraça Tem uma Widowmaker lá em cima do... E o Hanzo tá ali naquela janela ali Boa, boa Olha o... Uma... Uma Cree aqui Muito obrigado Nossa, merda Oh, shit Já era Eu não sou uma boa vendedora Lógico, morreu todo mundo Olha tudo isso Olha o carrinho Cuida em Tô tendo... Vem cá Droga Droga Olha eu peguei isso Olha o dragão Ele jogou o dragão pra baixo Só tem que ir dentro da casa Fijoncraft Que coisa? A esquerda Bichos chatos Bichos chatos Droga Droga Já se matou quantas vezes hoje Misery Cara, eu morri numa queda Mas... Foi aquela... Aquela arminha da... Daquela personagem nova que puxa Tá vendo? Tá vendo? Tinha queima Nossa... Aaaaaaaa... Não tem cita A Weedle fica ali Ae... O bravo dela Mãe! Para a vida! Está lá pelo outro lado! Para a vida! O seguinte é o demônio velho Tem uma fara por cima Tem que pegar essa fara A fara está fraca Está indo ao contrário de vocês Tentando pegar ela aqui Está bem fraquinha Morreu Está lá por cima A window maker Não pode A torre ali Eu tenho que pegar você 78% Cuidado ao olho Estou lá Me curem! Me curem! Meu Deus do céu Vai não Boa! Boa! Só tem uma fara em cima Da casa Derrubei! Droga! Eu joguei no lugar errado! Mal galera! Porcaria! Desperdício de ult! Desperdício de ult! Desperdício de ult! Olha o Genji passando por trás! Vai pegar não! O Genji está fraco! Olha o Ranzo ali! Matou! Matei! Boa! Boa! O Widow está em cima! É! Estou vendo ela aqui! Nossa! Está muito fraca! Boa! Agri! Boa! olve vaga! Tive! Você corre! Les pegaram um Bastion! Tem um Bastion chegando ali! Agora sim! Vixi! O Bastion ali! O dragão, o dragão recorre! Tá indo por cima, para ali! Tá indo por trás aqui! Nossa! O Bastion atrás! Lá atrás! O Bastion! Você quer acessar ele? Só que tem alguém curando ele ali! Tem uma falha lá em cima também! Tem uma falha lá em cima também! A Fela da Mãe! Um bando de cheaters! O Bastion lá atrás, pessoal! Faltam 60 segundos! Tô tentando, mas tô na carga aqui! O Bastion morreu! Boa! 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 Socorro que não pode! Tô demisa de Alguém tem cura? Como é que eu to tão assim, não mais... O Bastion usou a ult Mãe vai cair Entra! Ah, droga Caramba Nossa E essa vassoura dourada, cara Essa skin dela Pelo menos vai dar uma XP Olha isso Morre viveu o Luiz, o Luiz morreu Tem um Bastion lá, cara Bru 14 mil de cura, nossa Eles saíram, os caras? Não saiu Parece que é sim Vou ganhar a caixinha na próxima Ficaram com medo Foi, cara A gente começou a dar trabalho mesmo Aí eles, não, não, não Chega que senão a próxima eles vão ganhar Então não vamos não Essa daqui eles Tiveram muito trabalho nessa aí Existiram Deixa eu abrir a caixinha Vai vir nada de bom mesmo, né? Só mais uma partida, é Ó Coisa A gente vai ter medo antes de que dia hoje Cara Enfim Vou ter que ver Contar o meu jantar aqui Porque a princípio Eu teria que sair pra jantar, né? É, eu não lembro daquele dia Ah, só mais uma Ó, lá, lá Aqui é meia-noite, tá, pessoal? Ó, é meia-noite, só mais uma Foi, foi, foi Era duas horas da manhã Tava acabando a live Não, semana passada, cara Semana passada A live ia até 19h30 Acabou 22h30 Esses dias foi o começo também Só mais uma Só mais uma Era às 5h da manhã É, Oscar É, cara Tem um novo aqui da diva Melancia Hum Ah, o pub Pois é, cara Ah, mas eu tô Eu tô com muita, muita mais Cara, o jogo é muito massa, cara Me dá uma tristeza tão grande Eu não consegui Streamar direito ele, cara Ontem travou minha máquina, cara De novo Eu não curto muito esse estilo, tá ligado? Mas Ele tá me dando vontade de jogar É E é É muito massa mesmo Quick Sync É, o velho fica só lembrando pra poder usar o Quick Sync Só que eu tenho que ativar, né, velho A placa A video on board Eu tenho que ativar lá no Lá no É É Porque ela não tá ativada, cara Já tentou streamar ele com Shadowplay, Misery? Não, ainda não Ainda não Ainda não É, o Nvidia Share Ainda não Cara, eu posso tentar Eu vou fazer um teste com ele aí Até eu tava pensando em fazer alguns testes com Shadowplay Tanto dele quanto do Do No Man's Sky, né Porque o No Man's Sky é outro que Que perde o desempenho brutalmente, assim, com Com o OBS, cara Sim, ativar na BIOS e instalar o Drive de vídeo, é Demorou, né Eu tinha 500 mais, agora pelo menos tem uns caras atacendo, né A gente vai atacar Aqui Hummm Estou com saudade de novo Está com aquelas? Pois era Somos todos soldados agora Eu aposto que você é fã daqueles filmes de cowboy antigos, não é? Eu era Até te conhecer Estou louco Estou louco Estou louco É, essas mudanças no cenário ficaram desde aquele evento passado, né É, depois que apareceu a Guiina É, depois que colocaram o Maurício O ataque começa em 30 segundos Escolocos SC Escolocos SC Toca Raul aí, cara Toca Raul Geometria pura Jogar de Juntlet O Jogar falou, o mantra do gamer Só mais uma É, só mais uma É sério isso? Nossa, meu Deus Atrás do ônibus tem mais uma Fudei de cara com aquela bola Quase que eu fui trapado aqui Marreira, fila Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tem foco Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus O cima de vocês é invisível Ih, eu tô ferrado Estou avançando Ah, fila da mãe Ah, fila da mãe Nossa, esse metro já conseguiu o root já Nada de descanso para os soldados Caralha Uma torreta lá em cima Sabia Oh, o que é isso, gamer? Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? É o inimigo aqui Eu abraço Eu abraço Eu abraço Agora sim Eu sinto vivo Venham aqui Se estabilizar Tá fraco Ai, droga Tocou o outro É isso pessoal, vamos ter que me invadir só pra... Erro! Elas tem ainda o teleporte, tá? É, isso que é o problema Nossa, a Hansa é muito idiota, nossa Tô com a ult também Vou tentar por cima aqui, porque tô com a ult Quem quer que volte aí? Droga! Desperdício de ult Meu Deus Tem que combinar, Miser Quando você fosse usar ult eu... É, pois é Foi mal, foi mal E aí fica duas ult pra eles... ... se lidarem Ergam-se heróis Ergam-se heróis Ergam-se heróis Deixa Oxi Que isso? Para, cara Eles tão combinados, velho, não é possível Merda! Aaaaah Torre detectada Esse velhote ainda aprende novos truques É hora de curar Olha isso, cara Vou dar uma flechada e me mata, velho Não foi na cara, foi no pé O Hans morreu O Hans morreu Jogada da partida Jogada da partida O Hans morreu Olha, olha, caixinha, caixinha Galera... Acho que a gente foi mal Porque eu tive medalha de ouro e abates de objetivo e só dois Tá ruim Tá ruim Foi ruim, viu, essa UTS Prepare-se para se defender Defender... É... Cara, eu vou com a Uriza agora Não tô lembrado que mapa é esse Talvez eu pegue meio É o mesmo mapa É o contrário Ah tá Entendi Coroa Eu acho que é o mesmo mapa Não decorei ainda todos os mapas Sua proteção é meu dever principal Alocando barreira de fótons A barreira está caminhando. Estão chegando. Ahn... Aí depois o cara fala que tinha que ser o gordo atrasado, né? Os adversários atacarão em 30 segundos. O que eu vou deixar seu negócio em mais 1000 graus? Quando eu fode, quando eu quero. Onde é que vai... Não, aqui eu sei. Nesse mapa eu sei. Não sabia naquele. Onde é que você vai deixar o seu robôzinho? Robô? Eu estou de meio, velho. Eu vi você pegando tarde e eu desisti. Ei, alguém tem... Quer ficar aqui, nessa porta aqui, porque eu vou botar a proteção aqui, ó. É uma boa. Melhor ir mais pra frente. Abre por aqui. Deus está vendo esse árvore cheioinho. Aqui, ó. Está indo na lateral, Tracer. Oh, não. Ai, 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 ai. Mataram... Mataram o Beat Boss. Ai, para. Morreu. 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 Barreira ativada. Deixou quieto. Deixou quieto. Correndo por fora, eles. Ai, tudo bem. Meta o T, T, T. Tem que manter coisa aqui. Ah, não. Nossa, ela correu. E essas áreas aqui? Tem um fara? Tem. Tem um fara ali. Será que você te mover pra lá que errou ele? Tem uma pedadeira. Vai, gente. Ó, estou com um portal. Não. Ah, que foi que fechou? Meu Deus. Eu joguei a puta. Atrás de vocês. Ai, gente. Caramba, merda. Você me segurou, hein? Você estava fugindo, tio. Você estava fugindo de mim. Estou atirando no negócio ali. Não. 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 Eu digo hoje que eu tenho um portal aqui atrás, gente. A fara ali. Oh. Vem lá. Toma. Tchau. Ah, nossa amiguinha tá dando a volta aí Matou o Rack Valeu, protegeram, protegeram É uma Cree ali Ele tá com ult, ele deve estar guardando o ult Eu tenho ult aqui, viu Eu só afastei, só afastei Eu tenho ult da Uriza aqui Droga, tem alguém? Ai, ai, ai Ah, droga Pois é Eita, excluída Obrigado pelos bits aí Um monte de bits diferente aí Ah, velho Eu ia ultar, mano Droga, eu tenho ult aqui Tomaram Eu procuro segurar Faltam 60 segundos Objetivo Eu uso agora Ela morreu Ela morreu Ah, não Ah, não É que aqui o porta de... É, escuta ele É, escuta ele Nossa, c... Um monte de boca aí Um monte de boca aí que vai dar Preciso voltar para a minha equipe Droga Não A justiça vem de cima Ah, velho Tchau Ergam-se, heróis Teletransportador no ar Nosso caminho será rápido Nossa Corre Ele É. É A carga chegou No Ah, eu peguei É, o outro conseguiu pelo Ué, destruí-lo? Ah, droga! Fala, Harvok! Beleza, cara? E aí, Harvok? Tranquilo, cara? Tá por cima, tá lá por cima. Sai daí, vim! Sai, vim! Sai, vim! Eu tô... O cara conseguiu, né? Eu consegui! I'm alive! Eu tô vivo! Ah, eu tô vivo! É, o resuscitou! Morreu! Morreu! Ah, não! Droga! Ninguém me avisou! Eu tava pegando aqui o cabo do iPad pra recarregar aqui. Não estou pronta para ser desativado. Fela da mãe! Fala, Jão! Onde é? Corre! 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 Ó, tem gente por cima ali, ó! Caiu, caiu! Corre! Onde tem gente por baixo! Meu Deus! Não! Não! Atraso! Entendeu? Atraso! Por aí, mestre! Tem que parar por aí! Super bem posicionada a barreira que eu coloquei aqui. Pense! Tem que parar por cima, gente! Faltam 60 segundos Droga, eu tô com uma ult aqui Eu tô com uma ult Faltam 60 segundos Faltam 60 segundos Faltam 60 segundos Luiz, Juninho, WLGamer, Messi, eita, o time tá bom pra caralho Não precisa lembrar disso não, Messi O Bruno também, tá, cara Boa, boa Quem? Juninho? Juninho Primeira vitória do dia, 1500 XP, ooooh 3-1 Mandei um chuping ao Ali, esse cara ficou meio bravo Agora caiu através do time Pois é, né, o que não vão dizer Acho que eu vou jogar mais com a Oriza aqui Boa demais, cara Atacar ou... É atacar, é, agora? É atacar Não, não é mesmo não, não é mesmo não É Luiz, eu vou pra comprar Hum, atacar Vai Vai É muita opção Pegou Sua proteção é meu dever principal Reaper Cê me conhece Tô sempre pronto pra festa E aí E aí São dançãos Fala tu São dançãos Muito Messi Fala tu Fala tu Fala tu Você é muito Messi Mas é, cara Ontem vem eu vou falar com o Messi Messi fala tu Fala tu Eu não dou beats pra quem fala mal de DST Don't Starve Together O Misery ao menos jogou Tentou jogar DST Foi uma merda jogando Mas jogou O João Icaro fala Mas eu não falo mal Eu só falo verdade Eu só falo É Eu só falo Que o DST normal é melhor Do que o DST O Don't Starve é melhor que o DST O D E Punk Eu acho a experiência melhor Tem um Bastion lá velho Tem um Bastion aqui também Mas o dele está bem posicionado Poxa Mata aí o Bastion Mantenha-se atrás do Vale Para a Mercy Mata a Mercy, mata a Mercy Não Mas tem um Bastion Eu acho que vai passar Mata aí Meu nome Só um Bastion Tem um Bastion Tchau Tem um Bastion Também Dormiu Tem��am Tchau Tem Tchau Tem 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 Olha o Bastion ali em cima, viu? No cantinho Tem um Gordo aí atrás Matei o Baxter Morta Deu Tem um Gordão por cima Temos contato visual Não vai, não vai, não vai, não vai Ah, droga Ah, droga Ih, não vai dar pra guardar não Viu? Miserv gosta de Don't Starve, por isso ganha beats Você, João, fala mal, não ganha beats Não consegue pegar você ainda mais, sabe? Não Melhor Não consegue Descer Consegue Não consegue Ele é a cura Tô indo, tô indo Só não posso morrer no caminho, mas tô indo Atira Atira, atira Atira Me punk Tem que trocar, velho Comenta Comenta A fara Tem que ter max Tem um ult, viu? Tem que ter um ultimo 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 Abate duplo Eu ainda tenho um dever a cumprir Ergam-se, heróis Minha mira é precisa Deixa o cagão construir Tô louco, nesse aqui que eu fiz, mas eu ganho com Cristo Eu vou parar agora Orra Esse cara... Levei um tiro, cara Mesmo na testa Póing Eu e o Luiz A carga está no ritmo. Esse McCree e a mira dele é muito ligeira. Protejam-se. Olha o McCree. Estou chegando. O mestre está na esquerda, pega ela. Será que eu exagerei a distância onde eu joguei essa? Um pouquinho. Um pouquinho longe que eu joguei ela. E aí, pegou a Mercy? Valeu, time. Peguei o McCree. Eu faço a maior ditadiva engolendo meus bagulhos. Fela da mãe. Boa, Bess. Boa, Bess. É Bess. Mas quem está vendo aí? Mataram o B-Boss. Eita. Nossa, estou tendo muito longe. É agora, é agora. Ut. Ut. Ah, morri. Mas eu untei ali. Droga. Não resistam. Caramba, cara. Nossa, Havok. Obrigado pelos beats, cara. Nossa, tomei. Show, cara. Valeu. Volta, volta, volta. Reagrupa. Juntem-se, amigos. Eu tô com... Ah, não. A minha ult é de menos, né? Mas deixa eu ver quem tá... Que tá flanqueando a gente. Sim, tá ligado. Ah, não morreu. Vai empurrando, vai empurrando. Pra bater no teu cu. Atrás e atraem. Mori. Você recebeu uma droga. A personagem é doido. Não, não, não. É a possibilidade mais. Eu também. Tem um cara atrás. Boa. Boa. Boa, boa. Ele esqueceu do que... É lá atrás, lá. É lá atrás, já era. Se ele tá lá, fica lá. Boa. Olha lá. Olha aí, o Makri lá. Pensei que era o Luiz. Hora de acertar as coisas. Eu se escondendo? Se eu tivesse atirado junto, a gente tinha matado ele, pô. Eu tava mirando no soldado. Fala, Zula. Beleza, cara? Escondido também, mas... Blue. Eu pensei que ia dar tempo de matar... Dar um tiro na cara dele antes de... Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Excluída... Excluída falando aqui. Se você jogar uma semana de Don't Start Together sem falar mal do jogo e jogar em live por quatro horas, no mínimo, eu junto uma semana de beats pra você. Nossa! E pergunta pro Messi quantos beats eu juntei por uma semana pra ele. Quanto, Messi? Mentira, mentira, mentira. Ela juntou 1500 beats. Olha aí. Ela passou uma parte pro... Mentira que ela juntou 1600. 1600. Ela tá falando aqui. Foi. E deu uma parte pra Idun também. Olha aí. É, foi mais de 1500. Nossa, cara. Eu gosto de dois montos aí. É... 16 dólares vezes 3,5 não dá 300 reais. É o que eu tô cobrando pra falar bem de jogos ruins. Mal posso esperar. Capaz. Agora eu vou ter que economizar mais beats pra doar nos outros canais que eu curto. Excluído. Então se contente com um beats que eu te tenho. Deu um beat, cara. E não falando mais disso. Cara, ganho um só, mas continuo dizendo. Don't Sterco é uma bosta. Discordo, João. Discordo, cara. Mas... Don't Starve é melhor que Don't Starve Together. É melhor sozinho. É melhor sozinho. Na verdade eu não gosto nem de ir sozinho nem com os amiguinhos. E o Messi sabe. Ah, isso é. Eu acho que tu vai gostar mais é do Tear e do Starbound. Do Tear eu tu gosta. 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Segurança. Fiquem atrás da minha carga. Ah, nem adianta ficar atirando. Tem que acertar. Vai direita, direita, direita. Não é isso. Ah, é boa. A gente... Tchau. Tchau. Droga. Joguei... Joguei lá na frente, cara. A proteção... Joguei depois da... Caramba, cara. Cadê aí, Messi? Uhum. Me punk? Aqui. Arquivando dados de combate. Mas... Ok. Tem uma Atraícia aqui em cima, hein, gente. Nossa, ela saiu na hora que eu tinha atacado a Flash, não. Aí vai. Vai! Precisamos impedir a carga. Paras, sua própria segurança... Manda com essa blanca barriga. Vai para o mercado, né? Deveu... Ah, ok. Você já morreu agora? A faixa. Dou um minuto e venha. Pela missão e certeza de... Não cumpril. Não cumpril. Nossa. Essa D.Va me morreu??? Essa D.Va me morreu??? Não! Não mas acabei! Ela tá com... Como é que pode cara??? Nossa! Caramba! Quanto a coisa mais adequada? Tado Luiz! Tem como. Tem um DPS para matar ela e quando acerto já é complicado acertar ela, imagina. Quem a gente precisou focar? Você está com o meu peitiço de cura. Vou pegar a Lúcio. Não deu para me mudar. Ah, tá. Trocou de ponto de controle. Ah, Droga! Hmmmmmm. Eu ainda estou apreendendo. Lançando feitiço de mudança. Apresentando para o serviço. Viva! E acreditamos! Ah caramba! Meus cercos nunca morrem! Vamos sentar com todos! Vamos lá! A gente está em posição! A gente está em posição! Pode protestá-lo! Na cela da mãe! Poderam colocar a proteção! Protegei! Eu estava escurrando! Droga! Não! Eu consegui me proteger! Morri depois! Sextante! A do restante morreu! Eu estou aqui! Acontei! 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 Não! 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 Nossa! Que agressivos! Não! Eu morri! A origem da defesa desse mapa não funciona muito bem! Eu estou vendo! Para atacar foi ótimo! Para defender... ... ... ... ... ... Eu vou morrer! ... ... ... Ah, me mataram antes... Wizzly, pergunte ao Juninho aí se ele baixou o Black Desert americano, pra eu passar o login pra ele. Baixou, Juninho? O João tá perguntando se tu baixou o Black Desert americano. Vai, Brut! Boa, Brut! Ah, não! Me hackearam! Droga! Olha o carrinho vindo lá pela direita, gente. Ah, eu tinha ult aqui. Mas realmente, ela foi muito melhor pra atacar do que pra defender, ó. Sim, pra defender é... Muito forte é o rei. Jogada da partida. Essa 3 você tava dando trabalho, viu? Essa 3 você tava dando trabalho aí. Que pior que tava, tava mesmo. E aí... Ele não respondeu? Ei, Juninho! É... Tu baixou o Black Desert? Baixou, baixou! Nível 7 e 3. Caixa de item. Só mais uma partidinha. Caiu, voltou. Caiu, chegou a cair. A live caiu aí. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Atacar. 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 Templo de Anubis? Templo de Anubis? Caramba... Ar... arr... arr arr... arr... arr, arrá vou arr... arr... arrarrar. O ataque começa em 30 segundos. Tem alguém lá em cima. Nossa, parece que ele morreu. Ué, peraí. E aí, peraí. E aí, peraí. E aí, o Lúcio, eles recuaram. 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 E aí, peraí. Pronto. Vamos combinar os úteis pra gente tomar o Lúcio. Eu já tô com 87% aqui. É, mas eu morri. Errou. Não posso tirar o último. Esse ataque não será agora. Errou. Eu tenho um ult Eu tenho um ult Não quero não falar não Mas a gente precisa ter uma Waddle Maker Pra ficar Minha flecha sempre encontra Seu alvo Eu to com um ult Ah, morri To só segurando aqui Tem que entrar logo Pera ai galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou pela esquerda, pelaquela sala E eu vou lançar ult lá Correndo Vixe Eu to com ult Também Eu to indo aqui pela esquerda Vou pular lá no meio deles e voltar Perfeito, pera ai, tu chegou Vambora Derruba aquele cara lá mesmo Derruba aquele cara lá mesmo Ahhhhh Sobe Ahhhhh Droga Os dois foram segurados Miserio Matei Matei um mas Fudeu A minha ult só matou um E se duvidar não foi nem a ult em si Foi a minha flechada depois O porquinho morreu Eu achei ele muito miado Faltam 60 segundos Veja Aquilo que está além Minha função Entrou Entrou, entrou Entrou pessoal Adianta Alguém Alguém A gente está atrás da gente Se recupera Bru Bru Se recupera Bru Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Ainda velho Morri todas as vezes Nossa Morre Desgraça Desgraça Droga Morreu Morreu Seguiu 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 Morre Marcado Tem gente que ataca isso aqui de fora Mas é muito ruim Tá vendo ai? Corre Game Aumenta o volume Aumenta o volume O Essa bomba Não era pra dar tanto dano assim Alguém A Ai A Eu usei no susto, Karaude. Percebi. Não regrupo. Grudem-se a mim! Agrudem-se comigo! Gente pela direita. E veja aquilo que está além de minha visão. 97% pra ult. Vou pegar a Zarya, vou matar ela. Tô com o ult. Matei a Zarya, bora entrar. Tô com o ult, eu vou... Não! Eu vou pro lá! Ah, meu Deus! Só eu dei ult? Não, eu lutei. Mas eu lutei antes da Mei. Aí, isso é ruim. Eu tô um milho de ult também. E a minha ult também é muito fraca. Joga! Tem 81% da minha ult aqui. Eu vou... Eu só vou lançar ela pelo lado, viu? Eu vou pra aquela pauta do lado, tentar lançar ela por lá. Só não morre, Messi. Ah, não! Acredi! Jogaram a barreira mesmo na hora que eu lançar a flecha pra visualizá-la. Que isso, Midi? Ele tá aqui com batada no nada, ele acerta a gente. Tem alguém morreu. Foi mal galera. Alguém morreu. Não consegui me segurar cara, foi mais forte do que eu. Eu vi aquela galera no corredor, resolvi lançar logo a ult. Não consegui me segurar cara. Eu preciso recuperar minha alma Não tinha como combar também, né? Eu preciso recuperar minha alma Minha honra Minha honra Que honra Sai um negócio meio estranho Sai um negócio meio estranho Uh! Uh! Miserivica! Ainda dá Ah! Ah não, gordinho! Ah! Morra! Oh! Olha o Genjin Olha o Genjin Olha o Genjin, tá perto do ponto Uh! Muito massa Ah! Salvou a partida Quem foi? Quem foi que salvou? Quem foi que salvou? Quem foi? Quem foi? Não! Fui eu não! Quem foi? Quem foi? Foi o Louise? Falei Nossa! Boa Abate e quadro Abate e quadro Épico Certo Deixa eu ver o que que falaram aqui É... Caiu, voltou, eita Avisa ele Avisa ele que vou passar o login e a senha via Mensagem privada na Twitch Acho que a mensagem era pra tu, Junior Acho que foi só pra mim Minha conta só tem o Striker nível 15 O Lipolindo não vai usar, usa lá Do Black Desert Do Black Desert Flipolindo Defender Vamos defender ele Da onde ali? Simetra? É porque se fosse metra A gente tem que defender ele na primeira porta Entendeu? No portãozão É bem ruim Na verdade ali é o melhor lugar pra defender Mas tem que ter um Reinhardt ali na porta Eu posso ir com Reinhardt aqui Eu jogo com ele desde o evento Eu jogo com ele desde o evento Mas vamos lá Não, pega um que você quer Mas tu não vai fazer Espera ai Vou pegar a Ouriça Eu pego a Ouriça Seja impossível Ouriça Sua proteção Os adversários atacarão em 30 segundos Executando rotinas pré-combate Utilizando estratégias Anda, anda, anda Não Anda, anda, anda É que eu estou um pouco fora de fora 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Defenda o objetivo A Perdi Estão atacando No O 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 que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Essa porta me trolou Matar o cara, o cara protegeu O que foi isso? 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 O que foi? O que foi isso? O que foi? O que foi? O que foi isso? O que foi? 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 O que foi?